Daqui a pouco os gols pelo Brasil. E ainda girando na Inter de Milão. Santa Cruz quase lotado, mais de 15 mil torcedores. Em campo, o Botafogo começa melhor e assusta no chute de fora da área de Célio Gaúcho. De novo com Célio Gaúcho na cobrança de falta. Maurício rebate, mas Eder salva na hora H. Agora sim o grito de gol. A defesa do comercial não aproveita e já já bate rasteiro e faz 1 a 0. Segundo tempo, o comercial quase empata na cobrança de falta de Géia. Só que nem o rebote, o ataque não aproveita. Mas não demora, vem o segundo do Botafogo. No cruzamento, Maurício se atrapalha e põe a bola para dentro do gol. Final de jogo, Botafogo 2, comercial 0.